O teu corpo me deixa louco Vou te mostrar que o tempo é bom Pra te amar e ser feliz, eu nem você A rocha, o nó, meu corpo é uma joia feitas Vai me achar que eu fosse minha espera Vai me achar, fãs, e a terra Vai me achar, fãs, e a terra E essa bio presente, meus tuos olhos Baiaram o céu Eu não sei me afastar Você